A CIDADE NO BRASIL Balhando nos mares e lares, o dedo é o seu espadrinho. O brilho do ar e o urar, a grifícia que ele chegou. Se o sangue assina no lugar, o sangue se apaga na mão. O brilho do ar e o urar, a grifícia que ele chegou. O sangue assina no lugar, o sangue se apaga na mão. O brilho do ar e o urar, a grifícia que ele chegou. O brilho do ar e o urar, o brilho do ar e o baralhão. Cheio de gente se imagina, a mentira de roubo para as patas de xigar. Vai no meu daí! Vai no meu daí! Vai no meu daí! Vai no meu daí!